Pessoal, vamos falar sobre os processos contra o Bolsonaro que foram enviados para a primeira instância. A Carmen Lúcia enviou os processos contra o Bolsonaro para a primeira instância. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é esperado? O que vai acontecer agora? Vamos entender esses assuntos? Essa notícia foi sugerida por Alalaô, Mestre Gu Chang e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Vocês sabem, existiam várias investigações contra o Bolsonaro lá no STF. Algumas lá, ele está incluso naqueles processos malucos lá das fake news, dos atos antidemocráticos. São processos totalmente teratológicos, sem lógica nenhuma. Mas existe uma série de outros processos em que ele figura sozinho. Então são processos contra o Bolsonaro por um monte de coisa, né? Por exemplo, declarações que ele deu antes do 7 de setembro ou no 7 de setembro de 2021. Enfim, um monte de coisas que o pessoal entrou com a ação contra o Bolsonaro. O STF começou a investigação ali, estava com um processo correndo ali, enquanto era Bolsonaro presidente. Só que Bolsonaro agora não é mais presidente. Então ele não tem mais o foro privilegiado, ele não é mais julgado no STF. E com isso, a Carmen Lúcia, que é atual presidente do STF, ordenou que os processos baixassem à primeira instância. A maior parte deles deve cair em algum juízo de Brasília. Certamente ainda haverá o sorteio disso daí, a distribuição desses processos lá em Brasília, né? E o mais curioso dessa história é que eu vi muito bolsonarista comemorando isso, falando Aí, Bolsonaro agora não está mais nas mãos do STF. Gente, não é pra comemorar não. O STF está no topo da justiça brasileira. Ele está na mão do STF de qualquer forma, né? Então o fato dos processos terem ido pra primeira instância, na verdade, representa um risco maior. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Pra ter um juiz de esquerda que resolva decretar a prisão do Bolsonaro, custa pouquíssimo no final das contas. O que mais tem por aí é juizinho de primeira instância esquerdista. Aliás, de segunda instância também, né? Os desembargadores também e Tribunal Superior também. Mas enfim, no STF ele tinha ainda alguma proteção. Por quê? Pelo fato de ser uma corte política, eles iam medir o impacto de mandar prender Bolsonaro, por exemplo, de forma preventiva ou coisa do gênero. Então havia menos possibilidade disso acontecer, né? No caso dessas investigações que foram pra primeira instância, o que me consta não tem nada de sério ali, tá? Foi primeiro sete investigações contra ele foram pra primeira instância, que foram os pedidos de apuração sobre declarações golpistas antes de 7 de setembro de 2021. Depois a Carmen Lúcia mandou mais seis processos contra Bolsonaro pra primeira instância também, que foram aqueles referentes às manifestações que ele fez durante o 7 de setembro de 2021. Então, isso tudo vai pra primeira instância, né? Não tem nada ali, tá? Não tem nada de factual e coisa e tal. Então, assim, o mais provável é que esses processos todos morram, seja no STF, seja na primeira instância, né? Eles acabem sem chegar a lugar nenhum. Mas é aquele negócio, se cair na mão de um juiz que tenha interesse político, a coisa pode ficar diferente. Pode ser que um juiz, um juiz pode, dentro de um processo, decretar uma prisão preventiva, uma prisão temporária, né? E aí, certamente, Bolsonaro teria que recorrer ao STF pra obter um habeas corpus, e aí ficaria devendo esse favor ao STF. Foi exatamente o que aconteceu com o Temer, por exemplo, né? O Temer, vocês lembram, no que acabou o governo dele, o pessoal deu um jeito de botar... Ele já tinha aquele caso da JBS, da gravação lá do Josley Batista, né? Acabou o governo do Temer. A primeira coisa que aconteceu com o Temer, quando ele perdeu o foro privilegiado, é que ele teve uma ordem de prisão contra ele por um juiz aí, sei lá de onde, né? Então, na verdade, isso daqui pode piorar a situação de Bolsonaro, né? É verdade que, como eu falei pra vocês, esses projetos não tem nada de mais, esses processos não tem nada de mais. Então, o mais provável é que não dêem nada. Mas existe, sim, o risco de algum juizinho querer aparecer e querer prender Bolsonaro por conta desses processos, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer, vamos ver principalmente pra quem que vai ser sorteado esses processos quando chegarem lá no TRF1, né? No TRF da primeira região, que é o de Brasília, né? Então, isso que a gente vai ter que ver, em que juiz que vai cair isso, porque dependendo do juiz, se for um juiz honesto, um juiz que não tenha ligações políticas claras, provavelmente não vai dar em nada. Se for um juiz mais à esquerda, pode dar dor de cabeça pro Bolsonaro, né? E o mais curioso da história é que, ao contrário àquele processo em que houve aquela reunião com os embaixadores em Brasília, em que Bolsonaro explicou as desconfianças que ele tinha com a urna eletrônica, essa reunião, o processo que ele levou dessa reunião, continua na justiça eleitoral. O TSA vai manter esse processo e isso é uma coisa que é bastante complicada pro Bolsonaro. Por quê? Esse processo aqui dificilmente vai dar cadeia pra ele, mas pode dar inelegibilidade. Então, tem muita gente dizendo que justamente esse é o processo que o pessoal escolheu pra tornar o Bolsonaro inelegível, né? O que tá mais fácil, sem dúvida alguma. Como eu já expliquei pra vocês, agora em abril já entra o Nunes Marques na composição do TSE, então ele já pode pedir vista de um eventual processo, pode segurar a coisa toda. Então, vai ficar muito mais difícil para Bolsonaro se tornar inelegível no TSE a partir de abril. Então, eles querem uma coisa que seja uma bomba pra conseguir agilizar isso rápido e tornar Bolsonaro inelegível ainda em março. E justamente esse processo dos embaixadores lá em Brasília é o que tá mais adiantado. Então, o que a gente vai ver provavelmente é isso daí, né? Ou seja, eles mantiveram no TSE esse projeto, esse processo, embora Bolsonaro agora não tenha mais foro, não seja mais candidato, não tenha mais nada, eles ainda mantiveram o processo lá exatamente por conta de quererem aplicar muito provavelmente uma inelegibilidade no Bolsonaro. Vamos ver o que acontece ao longo do mês de março, né? Eu acho injusto. Assim, acho que Bolsonaro fez um erro, cometeu um erro com essa reunião. Não, claramente cometeu um erro. Aliás, toda essa linha do Bolsonaro de questionar a urna eletrônica, desde o início eu falei, isso é a maior merda que Bolsonaro tá fazendo, né? No início, inclusive, lá em 2021, quando ele começou esses questionamentos, eu ainda falei, não, de repente ele tá querendo só bater no STF, então ele tá usando esse negócio da urna eletrônica pra bater no STF. Mas parece que não. Parece que ele realmente tem alguma convicção de que a urna falha. E é aquilo que eu falo, isso aí é síndrome de perdedor. No momento que você bota em questão a urna, você perde. Se você já não tava perdendo antes, você perde a partir desse momento. Então, realmente, é lamentável isso daí. Acho que o Bolsonaro fez errado, mas em termos de haver alguma ameaça, de fato, não houve. E a prova mais cabal disso é que o Bolsonaro perdeu a eleição, pegou o bonezinho dele, vestiu o bonezinho e foi embora. Então, ou seja, não tem, não tinha tentativa de golpe, não tinha nada ali. Mas eu confesso pra vocês que eu acho, achei inconveniente essa reunião do Bolsonaro. Não deveria ter levado essa coisa da urna eletrônica neste nível, né? Se inscreva no nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.